Muito bem, está aí então a opinião do professor Alexandre Pires. Agora eu vou trazer uma pergunta mais amplia e eu vou jogar esse questionamento para os nossos dois analistas, focando no Brasil. Quem é melhor para o Brasil, para o futuro econômico e social aqui da nossa nação? Donald Trump ou Kamala Harris? Começo com o professor Vajemi Feijão. Resposta difícil, o Brasil não é nem aliado nem amigo dos Estados Unidos para a diplomacia americana, portanto a gente está dentro de uma corda bamba a analisar se sofreremos ou não pressão a depender do posicionamento geopolítico. Certamente a posição do Trump será de afastamento dos organismos multilaterais, o que o histórico da diplomacia brasileira era de reforçar e construir. O Trump também já taxou não só os nossos produtos agrícolas, mas os produtos industrializados que competem com os Estados Unidos. Por sua vez, a Kamala Harris é histórico de representante do Partido Democrata, que traz alguns temas da atual gestão, que é a transição energética, que está posta também na grande discussão da COP, dentro do esforço da ONU, e também o que está na nossa Constituição, a preocupação com a não discriminação de minorias. Portanto, facilitaria a implementação desse tipo de interesse nacional. É realmente difícil escolher, porque ambos devem seguir uma linha de intervenção internacional e de guerras que têm mantido o nível de inflação ou de pressão inflacionária em escala global bastante elevado. O professor Alexandre Pires, é de fato difícil trazer uma fala taxativa sobre quem é melhor para o Brasil, Trump ou Kamala? O que é melhor para o Brasil é sempre quando nós ficamos melhor na foto, ou seja, quando os outros países vão ficando piores, são nossos principais concorrentes, e nós ficamos em uma posição privilegiada. Nossos concorrentes existem em todas as áreas, tanto na parte industrial, quanto na parte de mineração extrativa, quanto na parte agrária. Então, depende muito de como o Trump vai atingir os nossos concorrentes e como ele vai nos atingir diretamente. No caso da Kamala Harris, ela tem já uma política acerdada do Biden, que tem um endurecimento com relação à China, e isso pode nos colocar, às vezes, em vantagem, caso em algum momento nós passemos a ser um parceiro para fazer o que se chama hoje de New Shore, ou seja, alguns dos investimentos que iriam para a China acabarem vindo para o Brasil, o que é muito difícil, porque o México está na frente, outros países estão em uma posição privilegiada. Mas, por outro lado, toda vez que começa um governo novo, a mesa de negociação reinicia. Então, pode ser que um governo Lula consiga tirar proveito dessa mudança, como também, seja com a Harris, seja com o Trump. Porque os Estados Unidos, como o professor Vladimir colocou, ele tende com o Trump a um certo isolacionismo. E, nesse momento, quem opta pelo isolacionismo faz acordos bilaterais, busca aproximação com alguns parceiros. O Brasil pode tentar tirar proveito disso. Por outro lado, com a Harris, a gente tem os organismos multilaterais e nós ficamos diluídos ali. Nós não sabemos se nas mesas multilaterais nós vamos ter alguma preferência, porque na mesa tem Alemanha, tem França, tem Índia. E aí, o Brasil pode ficar com uma posição minoritária, sem relevância, e não ganhar nem com um nem com o outro. Depende muito de uma estratégia bem desenhada. Como eu disse, hoje em dia, a melhor estratégia internacional é a indiana. E aí?